Então vamos lá, vamos ser rápido aqui que o tempo é curto, tá? Vamos começar aí por Ares, né? O que Ares pode esperar do meio da semana até o final de semana. Ariano, o êxito dependerá da sua autoconquista. Você veio para vencer, tudo depende de você. Então, tá nas suas mãos aí, Ariano. Então, independente do que você quer, tá? Vai depender de você, das suas atitudes aí para você alcançar aquilo que você tanto deseja, que vai dar certo. Confie em você e corra atrás, tá bom? Saurino, o universo é um lugar dinâmico, em constante mudança. Fazemos parte deste universo e é fundamental nos renovar continuamente. Não pare, abandone a sua rotina. Então, Taurino, a hora de inovar aí. Tá fazendo uma coisa, tá insistindo numa coisa que sabe que não tá indo. Chegou a hora de modificar aí as coisas para poder fluir para você, tá? Geminiano, para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem é cheia de supérfluos, que nos impedem a chegar felicidade. Analise o que é essencial para essa conquista. Então, às vezes faz demais, mas o que você precisa fazer aí, não tá fazendo. Tá bom? Então, foco aí. Tá, a gente tá em G. Câncer, vamos lá, canceriano. Desculpa, gente. A vida só pode ser vivida olhando para frente. Então, desapegar aí do passado, tá, canceriano? Olha, é a hora de seguir em frente. Leonino, nos períodos de instabilidade, insegurança, é importante parar, meditar, né? Para você encontrar o êxito. Então, pense aí certinho o que você tá fazendo, tá bom? Que as coisas vão fluir para vocês também. Virginiano, a vida é como um jogo de damas, onde você tem que perder alguma coisa para obter outra. Gente, isso é fato. Inclusive, eu tava conversando sobre isso esses dias com alguns consulentes, né? Muitas das vezes a gente tem que deixar uma coisa de lado. Muitas não, no geral. Sempre a gente precisa abrir mão de algo para conquistar uma outra coisa. Então, às vezes a gente precisa abrir mão da família para trabalhar, né? Não abrir mão, mas assim, muitos de vocês passam mais tempo trabalhando do que com a família. Às vezes trabalha de casa, né? Por conta da pandemia. Mas é isso, tá? Precisa abrir mão de algo para conquistar outra. É a lei da vida. Libriano. Gostei, hein? Gostei do conselho. Sou libriana também. Este é o momento para refletir sobre o que realmente você deseja na sua vida. Se desfaça do passado, busque um novo e novas oportunidades surgirão. Escorpião aqui, né? Um salto corajoso te levará a um começo de um novo horizonte. Então, tá precisando se arriscar um pouco mais aí, hein? Escorpião. Se arrisca que é sucesso. Sagitário. Só podes avançar e nunca retroceder. Então, parta daqui para frente, tá bom? O que passou, passou. Sois, siga daqui em frente, que também é sucesso para vocês. Capricórnio, né? Capricorniana aqui. Ouvindo sua intuição, você poderá encontrar a melhor maneira de vencer os obstáculos. Então, ó, você é muito intuitivo. Escuta sua intuição que não tem erro, hein? Boa sorte. Aquariano, reflita sobre o que você anda fazendo da sua vida e não deixe fugir as oportunidades. Muitas das vezes a gente deixa fugir a oportunidade focando numa outra coisa que já passou. Não é hora, hein? E foca daqui para frente, que tem muita coisa legal para vocês. E esse ano? Você está perdendo oportunidades. A felicidade está bem à sua frente. Mas se você estiver com o sentimento ultrapassado, isso te impedirá de alcançar aquilo que tanto deseja. Então, né? Muito aqui, gente, do signo está falando que é para vocês deixar o passado e seguir daqui para frente, né? É isso. Então, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, eu ia trazer um conselho mais rápido. Na próxima semana vai vir a previsão certinha de como é que vai ser do meio da semana até o final de semana. E eu vou ensinar, inclusive, uma simpatia para a prosperidade, tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês? Gente, muitas pessoas entram em contato com várias dúvidas, né? Muitos consulentes, muitos ouvintes têm algumas dúvidas em relação à consulta, têm algumas dúvidas em relação ao trabalho. Como eu falei para vocês, sou professora de baralho cigano, né? Sou espiritualista, realizo todos os tipos de trabalhos espirituais, desde que haja caminho. A gente só consegue identificar se tem caminho dentro de uma consulta, tá? Nós temos consultas aí a partir de R$50, porém, tá? Como vocês me pediram muito pelos telefones, que eu sempre passo aqui, inclusive já vou deixar o meu WhatsApp. Eu vou deixar consulta a partir de R$35 somente essa semana. A partir da próxima semana, gente, não tem jeito, tá? Vai voltar para R$50. As consultas são a partir de R$50, mas como vocês estão me pedindo muito, perdão, a partir de R$35 essa semana, tá certo? Então, quem quiser uma consulta particular, quem quiser realizar um trabalho espiritual, lembrando que um trabalho espiritual só pode ser realizado após uma consulta, porque é na consulta que a gente consegue identificar o problema. Não adianta eu adivinhar, eu preciso ver, eu preciso analisar para ver o que eu consigo te ajudar, tá? O meu WhatsApp é o 11948688386. Novamente, 11948688386. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, você me encontra no canal no YouTube, que é taromagiajéssica, tá? Ou no Instagram, que é arroba taromagia123, tá bom? Taromagiajéssica no YouTube ou arroba taromagia123 lá no Instagram. Lá a gente também faz live, é bem bacana, tá bom? Tem jogo dos montinhos, tem live de tiragens gratuitas de vez em quando. Bem bacana aí para quem segue acompanhar, tá bom? E então vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que muitas pessoas, como eu falei, me procuram para tirar dúvidas sobre isso e mais. Então vamos lá. É sobre espiritualidade, né? Eu vejo que a maioria aqui o foco é finanças, tem o foco também na questão amorosa, mas muitos aqui, principalmente da rádio, o foco, pelo menos que me procuraram, é finança, é prosperidade, tudo mais. Gente, muitas das coisas da nossa vida, às vezes parece que dá uma travada e que não anda, e a gente fica sem entender o porquê que não está andando, o porquê que as coisas não estão fluindo. Tem alguma coisa. Nem tudo é magia, mas inveja, olho gordo, atrapalha você de ir para frente, sim. Então se você estuda demais e você não alcança aquilo que você quer, você trabalha demais e você não consegue aquilo que você quer. Alguma coisa tem, gente. Ah, todo mundo consegue, só eu que não consigo. Faz muito tempo que eu estou parada. Faz muito tempo que eu tento aquele cargo e eu também não consigo na empresa. Parece que as coisas não andam. Quando está para acontecer algo, vem algo diferente, uma energia contrária e acaba atrapalhando tudo. Outra coisa também. Quando a gente faz uma magia, tá? Ou quando fazem uma magia para a gente, vamos supor que tentam atrapalhar uma outra área da nossa vida, pode acontecer de atrapalhar a questão financeira, sim. Por exemplo, quer tirar o ser de luz da sua vida, pode acontecer de atrapalhar a sua vida financeira, sim. Porque está trabalhando com entidades de baixa vibração. E quando a gente é atingido energeticamente por magia, ou por inveja, ou por olho gordo, é o ambiente todo, não é só você. Então, pode atingir você, pode atingir sua família, quem mora no mesmo ambiente que você, pai, mãe, filho, animal, tá? Tem muitos casos aí que o animal, ele está bem, de repente, de uma hora para outra, acaba falecendo. Por quê? Porque tem coisa, parece uma doença incurável. Era uma coisa que era para atingir você e acaba atingindo o animal. A criança está bem, de repente a criança começa a ficar doente. O ambiente fica carregado. Então, é importante quando a gente realiza uma limpeza, a gente realizar uma limpeza espiritual no geral. Não é só uma limpeza para a nossa vida, mas é na nossa casa. Limpeza energética, limpeza dos animais, tá? Quando vai dar o banho de higiene do animal, tem um banho que eu vou ensinar mais para frente aqui também, que vocês podem dar para a proteção do bichinho de vocês, tá? Mas por hora aí o chá de alecrim é bacana utilizar. Então, Jess, como que eu faço? Deu banho, tanto para criança quanto para animal, tá? Deu banho de higiene normal, depois pescoço para baixo, faz um chazinho de alecrim, coa, espera a mornar, joga o pescoço para baixo, vai ajudar na proteção. Mas é claro que tem outras coisas que podem ser feitas também, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Quando a questão se fala de magia, de situações travadas na vida, que pode também não ser magia, mas pode ser um atrapalho espiritual por uma inveja, um olho gordo, é necessário fazer uma limpeza geral, uma limpeza na sua vida, proteger a sua família, proteger seus filhos, proteger seus animais, proteger o ambiente. O ambiente fica carregado, não é só você, tá? Mesmo que a pessoa tente atingir só você, é importante você saber, não é só você que é atingido. É todo mundo que está ali convivendo com você, certinho? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.